A polícia de Franca registrou mais um homicídio. O vigilante Miguel Florencio da Silva, de 64 anos, foi morto com três tiros que atingiram a cabeça, peito e barriga. Ele fazia a guarda de um loteamento em fase de construção. Uma testemunha que estava com vigia disse que bandidos chegaram no local e que a vítima tentou reagir.